Meu nome é Israel, sou camarilho do Vale Boccurado de Recife, trabalho aqui há muitos quatro anos, gosto muito fácil de trabalhar com o Vale Boccurado de Recife, através do Vale Boccurado de Recife eu conheci muitas coisas boas. Quantos elementos irmão aquela mulher, quantos homens deram o inverno, outros verão, outonos caindo secos no salão da minha mão. Meu nome é Ares, sou professor de Ciencias, e o ídolo de Valenciano foi uma apresentação que nós conhecemos, com uma boa apresentação e nos convidaram para participar do Vale Boccurado do Vale Boccurado de Recife. É isso aí! Música 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 Música